Olá, para quem não me conhece, eu sou o Robson. E eu sou a Catiúcia. Nós somos do canal Goianos na Ilha da Madeira. Pessoal, hoje nós viemos fazer um passeio aqui no Jardim Tropical Monte Palace. E já temos um vídeo, nós dividimos em três partes, fazendo um passeio aqui, mostrando a parte histórica também, que aqui tem muita coisa para ver. E hoje nós vamos fazer outro passeio mais atualizado. É, mais atualizado. Naquela época, né, a gente gravou com um celular, era um celular bem simplesinho, mas hoje a gente vai fazer umas imagens bem bacanas para vocês. Bora curtir o passeio e o Jardim Monte Palace conosco. Vem comigo! E olha só, está todo mundo de casaco, porque aqui em cima... Já esfriou aqui, viu? Já esfriou um pouquinho aqui em cima. Eu nem ia trazer o casaco, mas ainda bem que eu trouxe. O Jardim Tropical Monte Palace tem museu, tem muita árvore histórica, árvores antigas. E é muito bonito, vale muito a pena vir aqui, quando vir conhecer a madeira, porque realmente é muito bonito. A gente vai mostrar para vocês. Eu também, se a gente ver, a gente não passou por aí. É um lugar... Vários caminhos como esse aqui, no meio da natureza, a gente tem um contato espetacular com a natureza. É, e até o ar é diferente, né? Um ar bem puro, bem legal. Olha que lugar bonito aqui, gente. Barulho da água, e a água está limpinha. Olha aqui. Vou chegar bem pertinho para mostrar para vocês. Dá para ver aqui como a água está limpa. E aí 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 Gente, olha aqui. Tem um vidro aqui que você pode ver os peixes. É como uma TV natural. É uma TV da natureza. Olha lá, eles vêm ver a gente ainda. Olha aqui, gente. Que demais. É porque eu estou fazendo isso. É, os meninos estão encantados aqui. Bonito, é, filhos? É. Gente, uma coisa muito interessante é que você vem visitar o jardim. Não é a primeira vez que a gente vem. Olha a casinha de passarinho. E aí, olha a casinha de passarinho aqui em cima. Você vem visitar e o que acontece? É só descendo. Você vai descendo, descendo. E para subir tem que estar preparado, viu? Para ir embora, né? Para ir embora. Porque é só a subida. E é interessante também, quem tem criança pequena, já se programar quanto a isso. Porque é muita subida para sair. Aqui tem um antigo casarão. Que aqui antes não era um jardim. Era uma propriedade particular. E aqui tem alguns turistas a visitar. Porque hoje é dia da madeira aqui. E a entrada é gratuita para quem é residente. Gente, e o valor da entrada é 12,50. 12,50 euros por pessoa. Mas vale super a pena. Porque é muito bonito o jardim. Estão vendo aqui essa árvore atrás de mim? Esta é uma oliveira. E é uma árvore milenar. Temos que ela foi plantada nos anos 300 antes de Cristo. Pensa que coisa fantástica. Olha, eu tive que tirar a blusa, sentei aqui nesse banco e tem uma vista para ali, que vocês estão podendo ver por aí também, né? A gente começou a andar e começou a esquentar. Mas olha, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o museu é belíssimo. Ele tem cerca de 70 mil metros quadrados. Aqui tem um museu que chama Paixão Africana, que mostra a arte do Zimbábue. E tem também Segredos da Mãe Natureza. A gente mostra lá muitas pedras preciosas, pedras bonitas. Tem diamante lá, hein? E a maioria das pedras, inclusive, é do Brasil. Oh, mas aqui é bom, viu? Vale a pena vir aqui fazer um passeio. Aqui no Jardim Mount Palace tem muita característica que foi trazida do Oriente para cá. E aqui atrás, a gente tem um monumento aqui, que foi trazida a ideia lá do Japão para cá. Em todo parque tem ideias assim de coisas do Oriente. Gente, para vir aqui no Mount Palace é interessante vir com tempo, porque tem tanta coisa para ver. Tem os museus que o Robson falou, né? Da exposição africana, dos minerais. Tem azulejos, tem mosaicos, painel de azulejo que conta a história toda de Portugal. Então é muita coisa para ver. E aqui na parte de baixo, onde a gente estava, tem outro lago bem bonito, com mais carpas. Essas carpas são carpas coi. O pequeno chamou para ver, ó, desenhaneiu que tinha uma cascata aqui. Olha que lindo. Pamela e o Rafa estão ali. E aqui, ó, que linda a vista, gente. Muito bonito. Olha, eu vim aqui em cima mostrar para vocês a vista aqui de cima do principal lago aqui do Jardim Monte Paulo. Olha o tanto que é bonito aqui de cima, vendo? Parece surreal a vista, viu? Bem ali, ó, onde é que estão aquelas pedrinhas aqui? Foi onde o meu pequeno caiu ano passado, quando a gente veio. Bem aqui, ó. E ele lembrou. Ao longo desse percurso aqui, ó, tem vários painéis desses, assim, de azulejos, que contam a história de Portugal. Muito interessante. Seria legal se eu mostrasse todos para vocês, né? Mas são muitos e vale a pena quando você vir visitar a Madeira, vir aqui visitar o Monte Palace e ver esses painéis de perto, lendo toda a história de Portugal, que está aqui registrado aqui nesses painéis. Esse painel aqui de azulejos é interessante, fala um pouco da evolução, né, de Portugal, ó. É, liberdade partidária, depois vem a revolução de 25 de abril, a descolonização. Aqui, ó, muito importante, ó, autonomia da Madeira e dos Açores. O desenvolvimento industrial aqui. E aqui embaixo, ó, adesão de Portugal à comunidade econômica europeia. E aqui embaixo, ó, adesão de Portugal. Bem aqui na parte da outra entrada tem um café. Se quiser tomar um café. Vamos, Robert! Tá quase lá. É muita subida, viu, gente? Pessoal, então esse foi o nosso passeio hoje aqui no Jardim Monte Palace. Um dos 13 jardins mais lindos do mundo e com certeza é bonito. Se você vier aqui na Madeira, não deixa de conhecer. É muitas paisagens bonitas. Cada parada... Um flash. É isso mesmo. Gente, aí siga a gente também no Instagram, que a gente mostra o nosso dia a dia lá e é bem legal. Pode acompanhar os goianos por lá também. Olha, no final desse vídeo, vamos deixar aqui dois dos vídeos que nós gravamos da outra vez, com mais informações aqui do Jardim Monte Palace. É, porque os outros vídeos que nós fizemos é bem informativo mesmo, tem informação bem interessante. Então você pode correr, clicar e assistir esses vídeos também. Você querido, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha e faça seu comentário aqui nesse vídeo. Vamos ajudar a levar a Madeira para mais pessoas. Pessoal, obrigado e até a próxima. Até o próximo vídeo.